Música Copérnico, Einstein e Marie Curie eram cientistas famosos da área de exatas que muito contribuíram para formar um mundo em que, graças às suas ideias sobre eletricidade, gravidade e radioatividade, é que pudemos aprender mais sobre as maravilhas e mistérios do mundo em que vivemos. Física e Astronomia, Matemática e Estatística e Química e Ciência dos Materiais são os três grupos que fazem parte da área de Ciências Exatas de Publicações da Springer. Com um simples clique do mouse, a Springer apresenta a você um jeito inovador de fazer pesquisas na área de Ciências Exatas, fornecendo facilidade de acesso a mais de 12 mil títulos relacionados a estas disciplinas que estão em constante desenvolvimento. A coleção de e-books de Física e Astronomia da Springer contém mais de 3 mil livros com mais de 250 novos e-books adicionados a cada ano. A coleção de Física e Astronomia da Springer contém diversos best-sellers, bem como várias sub-coleções para facilitar uma pesquisa mais refinada, como eletromagnetismo, ótica e lasers, mecânica quântica, entre outras. Alguns dos títulos mais reconhecidos incluem Progress in Nano Electropoptics 4, Fundamental Astronomy, Carbon Nanotubes, Laser Ablation and Its Applications e Stores Magnities. A coleção de matemática e estatística da Springer contém e-books de geometria, álgebra e cálculo. E dentro destas sub-coleções pode-se encontrar informações relevantes à teoria dos números, análise, aplicações de matemática, teorias estatísticas, métodos e mais. Atualmente mais de 5 mil títulos fazem parte da coleção de e-books de matemática e estatística com mais de 350 títulos publicados anualmente. Alguns dos títulos mais populares são A coleção de Química e Ciência dos Materiais da Springer contém mais de 2.200 títulos com mais de 180 publicações realizadas por ano. Algumas das disciplinas presentes na coleção incluem Química Nuclear, Ciências dos Polímeros, Nanotecnologia e Materiais Estruturais. Alguns dos títulos mais populares incluem Advanced Organic Chemistry, Parts A and B, Materials Chemistry, Food Bites, Food Chemistry e Materials Handbook. Cada sub-coleção contém uma grande variedade de títulos que incluem séries de livros e trabalhos de referência. Uma lista completa destas obras está disponível no website da Springer. Uma das maiores vantagens em fazer a sua pesquisa utilizando os e-books de ciências exatas da Springer é o acesso contínuo e ilimitado, onde você pode acessar os e-books quando e onde precisar. Outra vantagem é o GDD ilimitado. Assim você pode imprimir e ou compartilhar os e-books e usá-los como você deseja. E por fim, os e-books também incluem o conteúdo relevante mais moderno, escrito por autores reconhecidos mundialmente. Os e-books da Springer apresentam não somente facilidade de acesso e rapidez na localização da informação, como também possuem o seu índice integrado em uma plataforma única, o Springer Link. Os livros podem ser pesquisados por capítulo, assunto, título, tópico, por autor ou por palavras-chave diretamente no Springer Link, a coleção STM online de periódicos, livros e de trabalhos de referência mais completa do mundo. É pensando nas necessidades dos pesquisadores que a Springer traz a experiência que o livro pode proporcionar, mas com a facilidade de ser alcançado em qualquer lugar, seja por PCs, e-readers ou por uma gama de outros dispositivos eletrônicos. Visite o nosso website Springer.com para maiores informações a respeito de publicações de novos livros, conferências, instruções de como publicar com a Springer e como registrar-se para receber nosso Springer Alerts. E não se esqueça, nós podemos oferecer um acesso temporário e gratuito aos nossos e-books à sua biblioteca, para que você possa experimentar os benefícios e facilidades de pesquisa de ciências exatas da Springer. Visite-nos hoje mesmo!